Um quadro, um quadrozinho aqui em cima, pintado pela minha mamãe. Mamãe pintava muitos quadros, pintou muitos quadros, e enorme. Eu me lembro dela no quarto de música, ela pegava um cavalete, aquelas putas, tela enorme, pegava as tintas óleo, umas espátulas, e ficava lá pintando, e fazia réplica de quadros célebres, e vendia. Vocês sabiam disso? Porque minha mãe era naquela época que a pessoa tinha que ser, saber tocar piano, saber cantar, ser poetisa, escrever poesia, poema, ser pintora, para ser uma pessoa considerada legal. Hoje em dia o cara, eles, como é que faz aí agora? O cara vende a troça de bosta pela internet, e fica bilionário. É assim que está funcionando. É maravilhoso, não é? Claro que não. Vamos para a revisão, vai? Vamos, vamos, vamos. Fala, gentalha. Fala, gentalha. Então, hoje... Não, eu peguei errado, eu peguei já o... Molecula 05, não. É molécula... 04, aí sim, hein? Essente que mole, só que o que eu pensei aqui? Quer ver? Olha aqui que a gente pode brincar aqui. Fazer uma brincadeira sadia aqui, para vocês verem. Ó, amarelo, todo, todo azulzinho. Bom, vocês já sabem que a molécula de javanol, que é a 0,4, é uma imitação de sândalo. Então, vamos experimentar. Eu gosto, gosto muito dessa. Vocês já sabem, eu gosto do 0,1, do 0,2 e do 0,4. Então, nós passamos aqui. Chega? Tá bom? Está bem? Já veio, já veio, já veio, já veio. É gostoso o cheiro, né? Muito. Bom? É muito. Então, agora chega. Viu só? Ela aprovou molécula 0,4. Quer que eu passe na tua mão mais um pouco? Sente aqui, ó. Espera aí. Vou pôr nessa mão aqui, ó. Cheira aí. Fala alto. Que coisa boa demais da cor. Já está vindo aqui o cheiro também. Mas está muito bom. Está muito bom. Então, está aprovado. Está aprovado. Então, é o seguinte. Vamos ver? De cara, você já sente a cremosidade, o adocicadinho de sândalo. E, ó. Por ser uma coisa, uma molécula, uma molécula feita no laboratório, até que lembra bem o sândalo, sim. Cremoso. Docinho. Ó, eu não sei. Eu acho que... Eu acho que... Eu vou continuar empatando. Eu vou continuar empatando o 0,1 com o 0,2 com o 0,4. Mais de longe aqui. Se bem que nem precisa. Passei na mão dela. Está vindo aqui. Olha. Quem sabe? Eu já conheço de cor e salteado. Mas a gente não tem certeza, às vezes, de coisas que a gente tem que falar. A gente, às vezes, usa e nem... Só sente o cheiro e não fica pensando. Mas eu tenho muitos vídeos do 0,4, porque eu gosto muito do 0,4. A projeção dele é mais forte. Eu vou falando, eu não vou parar, não, porque é linear. Eu vou direto nesse aqui. Ele é... Ele... A projeção dele é mais forte que a do 0,1 com o 0,2. Talvez, 0,1... Talvez igual ao 0,1, 0,2. Talvez projeção de igual, mas ele é mais forte. Eu não sei como as pessoas falam que tem anosmia com o 0,4. Aí já o cara tem problema no nariz. Não é possível. Eu já fiz um teste aqui. Ela sentiu da hora o 0,4. É estranho, né? Bom, enfim... A longevidade é alta. É alta. Acho que tanto quanto a do 0,1. E eu usaria esse no outono. Na primavera, no outono. Assim, mais ou menos, no inverno. Sei lá. Também ele tem aquela coisa, aquela transparência, né? Não é tão transparente quanto o 0,1, quanto o 0,2. Mas... É interessante. É o cheirinho cremoso, docecado, do sândalo. Leve, gostoso. Gostoso. É mais docinho que os outros. Que o 0,1, que o 0,2. O 0,3 eu já falei que eu não vou revisar. Talvez mais pra frente. Mas não é prioridade agora, porque eu não ligo muito. Simplesmente o cheiro de vetiver bem... Bem... Bem forte. Sei lá. O excêntrico 0,3 eu gosto. Talvez eu revise depois. O 0,5 tá aí agora. Depois eu não sei. Vamos ver o que acontece depois? Agora ainda não quero saber de nada. Você sabe o que... Deixa eu ver na tua pele aqui como tá. Tá na pele, na minha pele, na pele dela tá igual. Temos a mesma pele. E a... Deixa eu ver de novo? Pera aí. Tá bem. É... É... É um... É um... Como é que fala? Ela tá... Tá secando, já secou e tá tudo igual. É um cheiro doce, agradabilíssimo, cremoso, macio. E esse vale muito a pena, eu gosto. E tem que... Sabe o que que tem aqui? Por isso que às vezes eu me confundo. Ele tem um quê de um cítrico, tipo um limão, um grapefruit, uma coisinha que parece que junto com esse adocicado. Por isso que às vezes eu falo que o 0,2, quando ele dá aquele docinho, tem um quê disso. Mas não é bem. Não é bem. Eu já cheguei, eu cheguei a confundir às vezes, mas porque o quarto tava cheio, né, tava tudo misturado. Mas engraçado que de vez em quando eu posso pensar que o docinho do 0,2, como eu falo que é um açúcar salgadinho junto com uma madeira e um pouco cítrico, talvez seja nessa parte cítrico, talvez seja nessa parte cítrica que eu acho que esse docinho junto com o doce do cítrico pareça com o que tem nesse javanol aqui. Mas não é. Esse aqui é mais doce, esse aqui tem uma característica como se fosse um grapefruit, um limão mais doce do que do 0,2, né, que lá tá mais pra um açúcar. Bom, eu não sei, quer dizer, eu sei, ou eu não sei, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Então é isso vocês, de novo vou falar, esse é importado, tá? Tem, eu não sei se essa amostra é assim, é no bom, enfim. Fiquem tranquilos que o cheiro dessas moléculas e essência, lá de fora o importado é exatamente igual o feito aqui no Brasil. Então quando você pegar na caixa escrito produzido no Brasil, sei lá o que tá escrito na caixa, e o outro escrito made in England, você não tome susto. Eu sei que pode ter um preconceito, ah, é coisa brasileira, meu Deus. Não, não é, porque é feito, vem tudo de fora, os caras só invasam aqui, entendeu? E aqui eu falo, quer pagar pra cacete? Pega o, manda importar, paga a taxa, ou manda alguém trazer lá de fora. Quer pagar mais ou menos, só um preço mais barato? Pega aqui o produzido, porque a matéria-prima é feita, lá fora ele só engafou aqui, o que achou, cheira, o perfumista, e tá tudo bem. Entendeu? Ele aprova e beleza. Então é isso. Tá bom? Agora vocês vão dormir, vão fazer um cocôzaço bem bonito na privada, um cocô. Tem que fazer. Tem que fazer. Obrigatoriamente vocês têm que dar uma bela cagada. É isso que vocês têm que fazer. E agora eu termino por aqui pedindo pra vocês, não se inscrevam, não façam nada, entendeu? Vocês não gostam desse conteúdo. Vão se inscrever no canal do cara que olha pra lá e fala assim, nossa, tem nuvens no céu. Acabou o vídeo. Um trilhão de views. Vamos aplaudir os novos milionários do mundo. São pessoas que não têm capacidade para ver a hora num relógio de ponteiro, mas estão bilionários. É assim que funciona. Um beijo pra vocês. E aí Música